Começou com três coelhos, mas hoje é só 3K De um sobrenome veio, minha história eu vou contar Prazer, meu nome é 3K Cinco vídeos todo dia, sete mais eu chego lá Isso não é ousadia, isso é perseverar Prazer, meu nome é 3K Moro no Rio de Janeiro, duas filhas pra cuidar Fala aí galera, fala aí galera Fala assim, o que você tá fazendo aí? Eu trabalho o dia inteiro pra família sustentar Prazer, meu nome é 3K Alguns dizem que é fácil, ser youtuber coisa e tal Eu só digo uma coisa, fácil é a cabeça do meu pau Prazer, meu nome é 3K O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí?